Hoje, cantando as chanas ao rei, Pega este meu pensamento, será realidade. Hoje, no ar, como a rei. Hoje, ainda, com Jesus de Senhor, E andaram por aqui, pregando a luta a praia, E baixinho abraçar, Maurício, Tiago, Fechoão, Adão e Sara de Japão. Hoje, cantando as chanas ao rei, Queridos, cantando as chanas ao rei, Louvarei. Sobe e vai pra lá, levanta a luzinha, E quando Deus não vai, sobe e vai, sobe e vai. Aleluia! 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 Vale a pena, né? Vale a pena sofrer, Porque nós vamos pra lá. Aleluia! 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 E meu Senhor E meu amor de Deus Amém 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 Teremos somente Prazer e muita Alegria Amém 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 Amém